Mateus capítulo 8 versículos 24 ao 26 diz assim E eis que no mar se levantou uma tempestade Tão grande que o barco era coberto pelas ondas Ele porém estava dormindo E os seus discípulos aproximando-se O despertaram dizendo Senhor salva-nos que perecemos E ele disse-lhes Porque temeis homens de pouca fé Então levantando-se repreendeu os ventos e o mar E seguiu-se uma grande bonança Muitas vezes Deus permite que passemos pelas tempestades em nossa vida Mas saiba que em tudo Deus tem um propósito Nada acontece por acaso Quando Jesus está no nosso barco Nós podemos passar pelas tempestades com confiança Ele não vai permitir que naufraguemos E Deus usa as tempestades para nos ensinar algumas lições As tempestades acontecem Para que nós aprendamos a depender de Deus Muitas vezes queremos andar independentes Confiantes na nossa capacidade E nas nossas habilidades para resolver as coisas Mas assim como as tempestades vêm do alto O socorro para elas também virá do alto As tempestades fazem com que nos aproximemos mais de Deus Pela oração Os discípulos clamaram a Jesus quando perceberam que corriam risco de morte O ser humano busca a Deus com mais intensidade Quando passa por grandes adversidades E principalmente quando se vê cercado pela morte As tempestades nos ensinam Que precisamos ter fé para vermos o milagre acontecer na nossa vida Mesmo tendo visto Jesus fazer tantas coisas maravilhosas Os discípulos ainda não tinham fé suficiente para confiar nele Mas depois daquela experiência Eles entenderam que aquele era realmente o Filho de Deus A quem até o mar e o vento se submetiam As tempestades Elas também nos mostram que não existem problemas tão grandes Que Deus não possa solucionar Por pior que seja a tempestade que chegou até você e sua casa Deus é poderoso para acalmar o mar e os ventos E fazer com que tudo volte ao normal Deus permite as tempestades Porque depois delas seguirão tempos de bonança Eu não sei que tipo de problemas você tem enfrentado em sua vida Quais são as tempestades que tem te atemorizado Não importa se seus problemas estejam ligados ao seu casamento A sua vida sentimental Suas finanças Ou se o inimigo se levantou para destruir a sua família Se são enfermidades Não importa Deus pode trazer tempos de bonança Outra vez sobre a sua casa Tenha fé Eu quero orar por você Senhor Eu quero levantar a minha voz Por aqueles que tem enfrentado tempos difíceis Pelos irmãos que passam pelas tempestades da vida E que se sentem desprotegidos Em meio a tanta fúria dos mares e dos ventos A tua palavra diz que o Senhor é a fortaleza do pobre e do necessitado Sei que podemos contar contigo na nossa angústia Tu és o nosso refúgio contra as tempestades que querem nos destruir Nós confiamos no Senhor Cremos que o Senhor tem poder para fazer cessar Os ventos contrários E estabelecer uma paz Acima de qualquer circunstância Dê ordem aos mares e aos ventos Pai Faça com que se aquietem E que venham tempos de bonança E refrigério Eu oro em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Amém Amém Obrigado.